É no campo e no meio das características vinhas de Borba que existe a Ermida de São Miguel Arcanjo, uma ermida que, depois de vários anos ao abandono, foi requalificada e inaugurada este domingo 9 de outubro. Uma manhã de festa com a população de Borba a caminhar por entre as vinhas, com o pendão de São Miguel, acompanhada pela Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba, até à renovada ermida, onde ocorreu a cerimónia de inauguração, uma missa e, depois, um almoço convívio. A ermida de São Miguel estava muito degradada, mas com o apoio de fundos comunitários e da Câmara de Borba, foi possível reerguer este templo, como nos explicou Nuno Simões, presidente da Associação de Moradores da Horta do Picadero. Esta ermida estava muito degradada, em ruínas praticamente, tudo isto aqui onde nós estamos já não existia. Juntámos-nos como moradores, recorremos a uma candidatura do Portugal 2020, de apoios comunitários, também com o município de Borba, que nos ajudou bastante, para a primeira fase estrutural, para recuperarmos, para evitar que ela caísse por completo. E, a partir daí, foi tudo um seguimento. Começámos uma segunda fase com as obras interiores, começámos a segunda fase com as obras interiores, e com muito trabalho, muito tempo despendido, aqui, dias e noites, com todos os associados. O pessoal que contratámos, tivemos de fazer algumas coisas, não temos forma de fazer sem ajudas externas. Temos isto aqui hoje concluído, acho que é um marco mais marcante. 45 anos depois, termos o santo novamente na capela, o pendão a chegar, e vamos ver-se para o ano, já temos tudo para dar início às grandiosas festas de São Miguel. Hoje é um momento inaugural, para o ano já vamos fazer umas festas com um programa totalmente diferente, e contamos com a participação de todos, para que as coisas fiquem de uma forma grandiosa, como ela merece. A ermida, agora reabilitada, tem grande significado para os morbenças. Ouvia contar os mais antigos, que isto havia aqui as festas e as rumorias de São Miguel, e que as pessoas vinham, passavam aqui, são memórias que ficam, memórias que nós ouvíamos as mais antigas. Eu pessoalmente não tenho essas memórias, tenho 47, 48 praticamente, 48 anos. Era muito pequenino quando foi feita a última festa aqui, mas é um sinal de orgulho hoje, ver que conseguimos reconstruir esta ermida, respeitar a memória dos nossos antepassados que fizeram isto, e que acabou por vir a cair nós, reemulando-se como ela merece, ficar com isto todo em canto. Preservamos a história e deixamos para os nossos descendentes, como aliás já tinha dito, deixamos para os nossos descendentes um imóvel que espero que produza por muitos e muitos anos. Para a reabilitação deste templo, foi necessário um investimento de cerca de 80 mil euros. O valor do investimento ronda cerca dos 80 mil euros, sensivelmente, que foi financiado em 85%, cerca de 80% de fundos comunitários, no Portugal 2020, e os outros 20% foi com apoio do município, para a parte do Estudial, e também houve um apoio para a parte do interior. Também a verba que nós agariámos, que ainda não pudemos contabilizar, porque foi tudo muito à pressa, mas todas as verbas que agariámos durante as festas, que conseguimos trazer para aqui, investimos tudo aqui, em material que já nem se vê, que está debaixo do chão, massas, cimentos, fecholos, tudo isso foi necessário, e foi com a ajuda também de muitos borbenses que nos ajudaram nas festas de agosto, conseguimos rir uma verba boa para culminar a obra. Contudo, os apoios são sempre poucos, continuamos a precisar de ajuda, todos aqueles que queiram ajudar, ajudar o seu donativo, temos contas ainda para acertar, e esperamos que deixe a cara limpa e a imagem de São Miguel preparada para receber a todos. E assim se recuperou mais um espaço histórico, e que faz parte da memória coletiva da região, e que a partir de agora passa a poder acolher todos aqueles que ali se queiram dirigir para o culto.